Última sexta-feira do mês de maio, dia da visitação da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. Em muitos lugares se costuma fazer a coroação de Nossa Senhora também nesse dia. Mas é interessante porque a Virgem Maria nos ensina com tudo, desde o seu sim, a vontade do Pai, até os gestos mais espontâneos e aparentemente silenciosos que ela toma. O anjo não mandou que, após o anúncio de que ela seria a mãe do Messias, ela fosse visitar a prima Isabel. O anjo apenas informou que Isabel também daria a louça e Maria não duvidou. Se há uma necessidade, ela estava a serviço. E supera todas as dificuldades que possam existir, como subir uma montanha, ir talvez no lombo de um animal ou a pé para essa região montanhosa, diz o Evangelho. Quem vive uma experiência de Deus verdadeira, quem vive a graça do seu batismo também, não fica arranjando desculpas ou dizendo, quando eu tiver tempo eu vou ajudar. Não, faz o que é possível, comece fazendo o que é possível, sendo presença na vida daqueles que necessitam. Que Maria, catequista do Evangelho, nos ajude a caminhar servindo aqueles que necessitam. Amém. Salve Maria.